A missão SOS Vida Nova nasceu no início dos anos 1990, com o objetivo de acolher e orientar pessoas e famílias com casos de dependência com álcool e drogas. O sonho foi crescendo até que, em 1994, surgiu o Centro de Tratamento em local cedido pela Sociedade São Vicente de Paulo. Hoje, a missão atende dezenas de pessoas em sua sede atual, privilegiada por seu bosque exuberante, com a obra mantida pela comunidade a partir do sonho que nasceu na juventude franciscana de Pato Branco. Nos próximos dias, haverá uma série de atividades para celebrar os 30 anos da missão. Para a celebração dos 30 anos da missão SOS Vida Nova, haverá uma série de eventos espirituais e também encontros como a Assembleia, em que se debaterá com a comunidade os rumos que a missão deverá seguir rumo ao futuro, para continuar atendendo e ajudando a salvar vidas. Segundo o coordenador da missão SOS Vida Nova, César Brinkmann, a comunidade já está convidada para o primeiro ato, na caminhada deste domingo. Nesse final de semana, nós teremos uma caminhada que vai sair aqui da missão, às 7h30, até a paróquia São Pedro, onde vai ter lá um lanche. E depois, na missa das 9h, a gente vai estar fazendo em um momento de ação de graças, em função, em memória, e a fundação do SOS Vida aos 30 anos. Todo esse caminho do qual foi construído pelo Frei Nelson, para que, principalmente, nós possamos deixar cada vez mais vivo e mais ativo esse belíssimo trabalho. Então, vamos lá.